Familiares e amigos se despediram de João do Rosário Leão, que tinha 63 anos. O velório foi marcado por muitas lágrimas. As quatro filhas eram amparadas a todo momento. O policial civil aposentado foi cruelmente assassinado dentro da farmácia que pertence à família, no Setor Bueno, na manhã de segunda-feira. O ex-namorado de uma das filhas, Felipe Gabriel, foi o autor dos disparos que tiraram a vida de João. Imagens de câmeras de segurança mostram que o rapaz chegou armado e atirou ao menos duas vezes contra João, que chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital de Urgências de Goiânia, pouco tempo depois. Uma das filhas da vítima, Kenia Bianca, que está grávida de cinco meses, presenciou o crime. No velório, ela mostrava uma força inexplicável. Eu estou tentando ser forte pela minha irmã e pela minha mãe, porque a minha irmã, a cabeça dela, nem imagino como esteja e eu tento ficar calma por causa da minha bebê, para poder não acontecer nada. Mas eu percebi que a família tem que ter um elo, alguém que vai estar um pouco mais forte, e nesse caso tem que ser eu. O pedido agora é por justiça. A gente quer justiça, o que acha é ele. A gente não consegue suportar a ideia de que, além de que a morte do meu pai seja impune, como que a gente vai viver com esse homem à solta? Como que a nossa família vai viver com esse homem solto, ameaça com a gente desse jeito? Não tem como. Além do sentimento de tristeza, a família ainda tem medo da impunidade. No meu coração é que vai ficar impune, entendeu? Por ele ter família policial, por ele ter padrinhos políticos, você pode ter certeza que vai ficar impune isso. A morte do meu pai, que serviu a polícia civil esses anos todos, vai ficar impune por um moleque, um monstro que resolveu tirar a vida do meu pai. A troca de nada, a troca de nada. Ele nunca fez nada contra ele. A família pede ajuda da população para repassar à polícia qualquer informação sobre Felipe Gabriel. Enquanto a gente não achar ele, a gente sabe que isso não vai acabar. Vai acabar. A gente quer justiça e a gente está com medo que isso não aconteça. Porque pelo que a gente está vendo, ele está querendo safar de qualquer jeito. Como ele tem costa quente, ele conhece muita gente, a gente não sabe o que fazer. A gente acha que vai ficar impune. E é uma coisa que não pode se ficar impune. Como é que vai ficar? Quem souber dele, pelo amor de Deus, pense que vocês também têm um pai, que uma pessoa tirar um pai e for ser matado. Quando a pessoa adoece, é mais assim, agora o filho foi arrancado da gente. Não deixem se impune, por favor. A única coisa que eu peço. Ele é realmente um monstro, ele está solto, ele é louco, louco, louco.